O município de Brasileia, no Acre, que teve áreas inundadas depois de fortes chuvas em fevereiro deste ano, vai receber do governo federal mais 736 mil reais. Os recursos devem ser usados na prestação de assistência e socorro às vítimas e também no restabelecimento de serviços considerados essenciais. De acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, as obras e serviços devem ser executados no prazo máximo de 180 dias. A partir de hoje, data em que foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para o repasse. Brasileia teve a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional e por isso já recebeu do governo federal mais de 1 milhão e 400 mil reais. De Brasília, Daniela Almeida.